Música Manhã desta quarta-feira, véspera de feriado, está acontecendo aqui na Casa de Cultura vacinação para motoristas profissionais, vacinação contra a Covid-19 e eu tô aqui com o meu amigo Lacer Charoski, já recebeu a primeira dose da vacina, né Lacer? Agora chegou o momento, chegou o dia, né? Bom dia, Andrei, a cidade de cidade É, agora chegou o dia, estamos muito felizes aí por fazer essa vacina, né? E esperar que aí toda a população consegue fazer, né? Porque nós tentar terminar esse vírus aí pra continuar nosso trabalho, né? Você trabalhou normal, não conseguiu parar? Não, eu parei, eu tive que parar Eu cheguei a pegar o Covid, fiquei 15 dias parado Mas graças a Deus não deu muitos sintomas, sintoma leve Mas graças a Deus passou Passou, e agora dá pra trabalhar com um pouquinho mais de segurança? É, agora temos animado, né? Vamos pro trabalho agora Obrigado, Lacer Deixa eu falar aqui com a Adriana Tudo bom? Oi, bom dia, tudo Adriana, organizando aqui vacinas Quantas doses temos pra hoje, Adriana? A gente tem o quantitativo que vamos contemplar todos Podem ficar bem tranquilos que não vai faltar doses Isso aqui é a vacina da Oxford A gente tá fazendo a vacina da Oxford, Fiocruz ou AstraZeneca É tudo a mesma coisa, tá? Só muda o laboratório mesmo de fabricação É uma vacina que a gente costuma dizer Depende do organismo, ela dá um pouquinho mais de reações Mas a eficácia é muito boa já na primeira dose, né? Na primeira aplicação Todos os motoristas, então, profissionais terão a dose hoje a primeira Na verdade, a gente tem que enfocar que não são os motoristas, né, Andrei? São os caminhoneiros que exercem a profissão de caminhoneiro, né? Que é transporte de cargas pesadas, né? Intermunicipal Até a gente fez um cartaz, colocou ali na frente Porque tinha muitas pessoas que acabam, né? Ah, eu dirijo caminhão Infelizmente, bem que a gente gostaria Que nem eu fui no início da manhã ali repassar Vacinar todos Mas a gente não tem, né? Esse quantitativo Vem o Ministério da Saúde que nos manda E as exigências também deles Conforme a apresentação, né? O que a pessoa tem que comprovar Trazer manifesto de frete Uma declaração da empresa Que a gente sabe, né? E vocês sabem que todo caminhoneiro Pra transportar um frete Ele precisa ter um manifesto, né? Agora, acho que é um manifesto eletrônico É mais atual, né? Um tempo atrás era um manifesto de frete mesmo Então a pessoa tem que vir munida de algum comprovante Claro que tem pessoas que a gente conhece Agora tem pessoas que a gente não conhece Então como é que a gente não quer ser injusta Com ninguém também? Eu vi que você tira aqui as doses, né? E alguns casos, alguns municípios relataram Que vinha doses a menos Aqui aconteceu também? Viu? A da Coronavac sim No frasco não dava cinco doses? É que essa aqui é de cinco doses Que é a da Oxford A gente tem frascos de cinco E frascos de dez Coronavac são dez doses Mas a gente tem que fazer milagre Pra conseguir tirar as dez doses Teve um lote que veio Que a gente tirava geralmente nove doses Infelizmente Por isso que a gente tá tentando Uma pessoa aspira e a outra aplica Pra gente conseguir se concentrar mais Conseguir tirar exatamente as doses Mas essa da Oxford a gente não teve problema Dá cinco ou dez doses conforme o frasquinho Passando essa etapa Quais são as próximas classes contempladas, Adriana? A princípio são os industriários Uma classe bem difícil Ontem a gente acabou fazendo uma reunião Com o pessoal da coordenadoria Pra nos ajudar Porque a gente sabe que Ibirubá É um grande polo de indústrias E a gente tem muitas pessoas Que não são nem moradoras de Ibirubá Porém a indústria vai ser contemplada Com o quantitativo de vacinas Então assim Mas a gente tem grandes indústrias A gente tem pequenas indústrias Então vai ser um momento bem trabalhoso Até a gente já vai começar a entrar em contato Com as indústrias Provavelmente hoje A gente já aproveita aqui em primeira mão Pra esse pessoal fazer um levantamento Dos funcionários Selecionado por faixa etária Porque a gente não vai ter todo esse quantitativo De uma vez só, né? Que a gente tem a GCO A Vence Tudo Que são grandes, né? Então é um grande quantitativo de vacinas Talvez a gente vai ter que fazer escalonado Por faixa etária Aí vocês já vão me pedir Tá, tem municípios vacinando por faixa etária Né? Sem comorbidades Era a nossa intenção em primeiro momento Mas como a gente é um polo Muito grande de indústrias Nós vamos ter que contemplar Primeiras indústrias Antes de abrir pra população geral Sem comorbidade Então Nenhuma realidade é igual a outra Que nem a gente fala Às vezes as pessoas comparam 15 de novembro Tá fazendo assim Selva Tá fazendo assim É muito diferente Uma cidade da outra Cada uma tem a sua realidade E a gente tem que fazer Conforme a gente é contemplado Né? E os grupos prioritários Pra receberem também essas doses E isso deve começar já na semana que vem? Provavelmente A gente já vai começar a se organizar hoje Por isso que agora de manhã a gente já fez Né? Pra entrar em contato com essas indústrias Pra fazer o levantamento E ver o quantitativo de doses Que a gente acaba recebendo Pra poder contemplar quem, como, né? São formas que a gente vai ter que estudar também Pra a gente conseguir De uma melhor maneira, né? Atingir esse pessoal Esses trabalhadores Perfeito Obrigado, enfermeira Adriana Segue o trabalho aqui então Com os motoristas, né? Falar um pouquinho aqui com o secretário Giovanni Giovanni Diesel também Chegou o momento agora aí Dos motoristas profissionais Eles estão felizes da vida aqui Porque agora poderão viajar Com um pouquinho mais de segurança Né, secretário? Com certeza Eram umas categorias Tipo professores e motoristas Que eu acho que o plano Devia ter vacinado antes Essas duas categorias profissionais Mas nós temos que obedecer O plano do Ministério da Saúde E estamos hoje aqui Felizes Mas até De uma certa forma Também aqui Nós temos que Fazer um crivo aqui Pra vacinar as pessoas Corretamente dentro Do que o Ministério Nos manda E preconiza E tem algumas pessoas Que saem daqui Insatisfeitas Com a nossa Com o nosso Com a nossa aqui Com o nosso crivo Que nós fizemos Com essa pré-seleção De quem pode Quem não pode Mas a maioria Tá sendo vacinada Aqui É raro um ou outro Que não entendeu A forma que Nós estamos fazendo Mas acreditamos Que hoje vai sair Uma boa quantia Dos caminhoneiros aqui Vacinados Porque tem bastante gente Tá bom Obrigado Obrigado Secretário Giovanni Vamos aqui É Seguir na fila Do pessoal aí Vai passando O Jackson Tá aqui Aguardando também O pessoal Tá aqui também Pra receber A primeira dose Leandro Leandro aí Da Cooper Cargas Chegou o dia Leandro De tomar a primeira dose Bom dia Bom dia Gurizada Chegou Chegou Até que enfim Chegou a nossa vez Agora de fazer a primeira Que tá complicada a coisa Né É Teve muitos caminhoneiros Muitos colegas aí Que acabaram Já sendo até contaminados E alguns Passaram por momentos Difíceis aí Leandro Mas chegou o dia De tomar É Tem muita gente Que tem um pouco De receio de fazer Mas não tem o que fazer Andrei Tem o que fazer E outra Nós temos na linha De frente De tudo que é lado Nós corre o Brasil inteiro Pra lá e pra cá E outra Nossa classe Também No transporte escolar Que tá fazendo Também Não adianta Não só os professores E nós Que pegamos a linha De frente Também Deixar de lado Também Então chegou o momento Agora De fazer É a hora O caminhão Não parou Não Não O caminhão Não para O agro Não para O caminhão Não pode parar Isso não existe Parar Então eu acho Que as escolas Também Acho que deveria Ter feito Antes E não ter parado Porque a nossa Educação É fundamental Para o nosso país Para o nosso Brasil E a tecnologia Que tem hoje Sem educação Não vai Exatamente Obrigado Leandro Roupi Da Copercargas Olha quanta gente Aqui fora Quantos motoristas Profissionais Profissionais do volante Estão aqui fora Esperando Então Para tomar A dose Da vacina O pessoal Está devagarinho Sendo organizado Então Para essa imunização E a gente está aqui Registrando Esse Esse importante Momento Para todos Os motoristas Profissionais Que percorrem O Brasil E Ibirubá Tem muitos Muitas empresas Muitas indústrias Muitos motoristas Que transportam Tanto As nossas riquezas Do agronegócio Quanto também Do polo metal mecânico Então está aí gente Vitor está por aqui Também E aí Vitor Vamos assinar Os motoristas Estão sempre na estrada Daí tem que se vacinar Eu dizia antes O caminhão não parou Teve que trazer As vacinas Inclusive Teve que trazer O alimento Teve que trazer O pão nosso De cada dia Então mais do que justo Que esses profissionais Sejam imunizados Mais do que justo Mais do que justo Estava na hora De chegar para eles A turma não parou A turma não parou Está sempre andando Está sempre na estrada Percorrendo todos os estados Tem mais motoristas Chegando também Que vai vir para a vacinação Vai vir trazer os PIA Bacana né Obrigado aí gurizada Pelo trabalho de sempre E está aí o registro Então Dessa turma aí Que está fazendo A vacinação Hoje Mais do que merecido Os caminhoneiros Os motoristas profissionais Com informações aqui Da Casa de Cultura Oswaldo Crames Centro de Ibirubá Para a redação integrada Rádio Cidade Jornal Alteacu E o repórter Andrei Grave Com imagens De Fernando Coperno